Na Bolívia, milhares de mulheres do campo e da cidade foram até Cochabamba para se organizar e contribuir com o processo político liderado pelo presidente Evo Morales. Veja na reportagem a seguir. Elas são de vários departamentos bolivianos e participam da terceira cúpula social de mulheres em Cochabamba. Cada participante tem propostas e expectativas. Para apresentar nossa inquietude e do nosso povo guarani, como mulheres temos nosso direito de viver em cada comunidade. Penso que vamos melhorar muito porque antes nós mulheres não participávamos, agora para todas igualdade, assim como os homens. Uma das expectativas comuns é terminar com a dupla discriminação que castigou as mulheres durante séculos. Ser mulher e ainda por cima pobre. Ninguém tem que ser marginalizado nem ser deixado de lado. Estamos lutando por uma igualdade de direitos para todos e todas. A atividade das mulheres como deputadas, ministras, senadoras já tem isso. Mas antes não tinha isso. Sempre havia uma discriminação para diminuir as pessoas. Outra expectativa é a preparação deste setor majoritário da população boliviana, indígenas e camponesas, para ocupar espaços de poder no processo político. Unirmos mais do que nunca como mulheres, para que não haja discriminação, desprestígio e humilhação daqueles que queriam nos desprestigiar e não aceitavam que uma indígena fizesse parte do governo do nosso povo. Preparar as mulheres para os espaços de poder, de decisão, dependendo de como vamos nos informando e organizando para ter o controle de todo o processo de mudança. As conclusões desta cúpula de mulheres se transformam em propostas de ações concretas ao governo e passam a ser parte do programa de trabalho das diferentes instituições estatais. Fred Morales, Telesur, Cochabamba, Bolívia.